Ó, gente, presta atenção. Vítima de descuidista hoje na agência, aquela senhora de calça rosa ali no caixa eletrônico. Tá entrando o primeiro meliante, camisa de manga comprida azul e gravata. Entrando o segundo meliante, camisa listrada de branco e preto. Entrando o terceiro meliante, camiseta branca. Nota que o terceiro já vai correndo lá pro funcionário, enquanto isso o de azul, ó, já abordou a cliente. O de camiseta branca vai enrolar o funcionário, vai enterter ele o tempo inteiro, enquanto o de azul tá lá aplicando o golpe. Ele mexe no caixa eletrônico, o de azul, e ele induz ela, ele vai fazendo a transação até chegar na opção de saque. Quando chega na opção que provavelmente a máquina deve ter ido já pro caminho de iniciar a contagem, ele falou pra ela que a máquina devia estar com defeito e jogou ela pro outro caixa eletrônico. Vai acontecer daqui a pouquinho, ó, ó. Tá jogando ela pro outro caixa eletrônico. O de camiseta de branco e preto encostou no caixa eletrônico porque ele vai pegar o dinheiro que vai sair. Ó o de azul indo embora, já correndo, ó. O de camiseta branca e preta, ele tá pegando o dinheiro, tá guardando o dinheiro no bolso e já vai sair correndo de dentro da agência também. Ó, o de branco já parou a abordagem ao colega porque viu que já pegaram o dinheiro. E o de branco ainda é tão cara de pó que ainda dá tchauzinho pro colega na hora de ir embora, ó lá, ó. A ação toda não deu dois minutos, eu acho, o total do tempo de ação. Eles levaram, se eu não me engano, quatro mil reais da cliente. E aí